Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre como usar camisa de time e ficar estiloso. Sei que tem uma galera aí pedindo esse vídeo na dúvida de como usar camisa de time. Galera, é camisa de time de futebol, de basquete, enfim, times em geral, beleza? Então, se você curte conteúdo de moda masculina, cara, e chegou aqui por causa do título, da thumbnail, cara, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. As camisas de time costumam ser bem coloridas, tanto por conta do logo, do próprio time, quanto dos patrocinadores. E, às vezes, tem camisas que só tem um patrocinador, mas tem camisas que tem mais de um patrocinador e aí acaba ficando aquela mistura de cores ali, de logos. Claro que, né, o designer, o cara que cria camisa, ele tenta harmonizar o máximo possível, mas, às vezes, não tem como. Então, acaba ficando uma camisa colorida demais. E aí, pra dar uma balanceada aí no look e ficar maneiro, a gente pode pegar as outras peças que a gente vai usar, colocar as cores mais sóbrias, cores neutras, que é azul marinho, preto, cinza, marrom, mas, enfim, tem como usar outras cores também. E aí é só puxar pro sóbrio, sabe? Não colocar uma cor muito chamativa. Você pega aquela cor que você gosta, de repente, sei lá, o vermelho, e aí você puxa o vermelho mais pro escuro, ou seja, mais pro sóbrio, que aí vai ficar uma combinação legal. E aí, galera, é o seguinte, no final do vídeo, eu vou falar, algumas ocasiões, a questão do bom senso, né? Que tudo, né, não só as camisas de time, mas várias outras peças do guarda-roupa masculino, tem que ter um bom senso na hora de usar. E a camisa de time não tá fora. Então, no final do vídeo, eu vou falar alguns lugares que ficam mais interessantes de você usar a camisa de time, beleza? As camisas de time são feitas pra prática de esporte, isso é meio que óbvio. Até porque eu tô falando das camisas que os caras usam ali mesmo, no time, na hora de entrar em ação. Não tô falando das versões que, às vezes, vão fazendo essas camisas, com gola polo e aí com outro tipo de tecido, enfim. Tô falando da camisa de time, a vera, a raiz que o cara usa lá pra defender o time dele em campo. Então, essas camisas são feitas com tecido sintético e, por serem pra praticar esporte, a grande maioria elas têm um corte reto. Eu sei que tem alguns esportes ou alguns times que fazem essas camisas mais acinturadas e tal, já tem uma preocupação maior na hora do corte. Não é nem uma preocupação, mas que tem uma tecnologia a mais ali que aí facilita a camisa ter aquele corte mais slim, mais justo ao corpo porque o cara não vai perder a mobilidade. Mas, na grande maioria, as camisas acabam sendo nesse corte mais reto, sabe? Mais largão. E aí, isso caracteriza mais ainda a questão do estilo esportivo ali na camisa. Porque, né, gente? Reforçando aqui, é uma camisa esportiva porque é uma camisa pra praticar esporte. Isso tá claro aqui. Então, na hora de montar o look e aí ficar um look irado, o interessante é usar, na parte de baixo, a calça, usar com calças e tecidos que sejam esportivos também. Um tipo de calça, vamos lá, alguns tipos de calças esportivas aqui. A calça jogger é uma calça esportiva e aí ela pode ser de moletom, pode ser de tecido sintético, tem as track pants, enfim. São calças que são um estilo mais esportivo e aí elas vão casar muito melhores com a camisa de time. E aí, dependendo ali da ocasião que a gente vai falar no final, dá pra usar com uma calça jeans, dá pra usar com uma bermuda jeans, uma bermuda de sarja. E aí já não é legal, até uma bermuda de algodão fica legal. Mas aí, voltando pra sarja, já não é tão interessante usar uma camisa de time com uma calça de sarja, porque são dois estilos diferentes. É o estilo esportivo e a sarja é um pouco mais casual. Dependendo ali do estilo que você vai usar, dá pra ficar um estilo até um pouco mais não formal, formal, mas vai pro esporte fino ali a sarja. E aí é completamente diferente do esporte que é a camisa de time. Então, calça de sarja não fica tão interessante aí você usar calça de sarja, calça de linho, enfim. Esses modelos de calça, esses tipos de calça, tecido de calça, não é um modelo, é o tecido, não é tão interessante usar com a camisa de time, beleza? Mas pra uma bermuda, até dá pra colocar uma bermuda de sarja, uma bermuda de algodão, uma de linho não é tão interessante. Então, para no algodão e aí vai ficar legal. E na hora de escolher o que vai colocar no pé, o tipo de calçado, galera, é o mesmo esquema. Por conta da camisa de time ser uma peça esportiva, o interessante é que você escolha um calçado que seja esportivo. E aí você vai pros tênis, vai pros sneakers, e aí você já deixa um pouco de lado o sapato, sabe? Colocar a camisa de time com o sapato não fica muito legal. E de repente você tentar colocar aí um blazer, ah não, eu botei um blazer aqui e aí eu vou colocar um sapato. Galera, a camisa de time, ela é um tecido sintético, ela é uma camisa bem esportiva, então não rola você colocar um blazer, forçar um blazer pra colocar um sapato, entendeu? Não fica tão interessante. O legal é que você vá pro tênis, pros sneakers, e as peças mais esportivas, que aí você vai conseguir montar um look, sabe? Bem estilosão ali, com a sua camisa de time, sem pisar fora da faixa. Bora pra parte mais importante desse vídeo, que é a questão do bom centro. Algumas pessoas têm, outras são um pouco perdidas em relação a isso, então eu tô aqui pra te dar uma moral nisso daí. Os lugares mais interessantes pra você usar a camisa de time, é quando você vai torcer pro seu time, claro, quando você vai lá no campo, enfim. Ou vai juntar aí na casa de um amigo, ou churrasco, enfim. Vai juntar num restaurante, num bar. Aquele dia que você vai lá torcer pro seu time, é match certo. Vai com a sua camisa de time, que vai tá, ó, certinho. E aí, outra situação que dá pra usar a camisa de time de uma maneira bem legal, de repente é um churrasco na casa de um amigo, sabe? Uma parada bem despojada, bem tranquila. E aí, cabe você ir com a sua camisa de time, e aí você ir com uma bermuda, um short sintético, jeans, claro que se for um churrasco, né, à beira da piscina, é interessante você vá com material sintético aí, vai ficar legal um short, uma bermuda, vai ficar maneiro. Outro lugar que é bem legal você usar a camisa de time, é na prática de esporte. De repente você vai correr, você vai pra academia, vai pro crossfit, enfim, você vai usar pra praticar esporte, é legal você, ou até mesmo, né, jogar ou vôlei, ou basquete, ou futebol, é legal você usar a sua camisa de time, e cabe você usar ali no momento esportivo, até porque a camisa, ela é feita pra isso. Então, é um bom lugar pra você usar a sua camisa de time. Pra guiar aí a questão do bom senso, é o seguinte, a camisa de time é uma peça esportiva, então, pra eventos, ou pra situações que não são esportivas, não é tão interessante você usar a camisa de time. De repente, uma balada, sair com a namorada, ou eventos formais, tipo, um aniversário de 15 anos, um casamento, ou, sei lá, uma festa, sabe, uma reunião de negócios. E aí, quando são situações não tão informais, não é interessante usar a camisa de time, por ela ser uma peça informal. Nada contra o tipo de time, o tipo de esporte, não. Mas é a questão do dress code, da mesma forma que, de repente, você não vai de regata numa reunião de negócios. Então, se você não vai de regata, que é uma peça esportiva, a camisa de time também é uma peça esportiva. Então, é só você fazer um paralelo aí na sua mente. Eventos que são informais, ok, beleza, vai lá, vai com a sua camisa de time. Mas eventos que são mais formais, ou eventos que fogem bastante da proposta esportiva, não é tão interessante você usar a sua camisa de time, beleza? Se ficou alguma dúvida de onde usar a camisa de time, de repente, você tá com alguma dúvida, algum lugar que eu não falei aqui e quiser esclarecer, enfim, pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês por aqui, beleza? E aí, não esquece de curtir esse vídeo, a sua curtida, me ajuda a divulgar o vídeo e é sempre muito importante. E é isso aí, a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho